Sabemos que no CSGO, a probabilidade de você abrir uma caixa e ganhar uma faca é de aproximadamente 0,3%. Sendo mais preciso com vocês, a chance de você dropar uma faca no CSGO é de exatamente 0,25575%. Ou seja, na real é menos que 0,3%. Isso é uma faca não stat-track, tá? Uma faca stat-track, ou seja, com um computador de kills, é de aproximadamente 0,03%. Porém, rapaziada, eu com a minha experiência de mais de 5 anos no mundo das skins, posso garantir para vocês que essa probabilidade é muito relativa, acredite ou não, a contas que tem um pouco mais de chance de dropar itens raros do que outras. Eu digo isso, rapaziada, por conta de toda a experiência e por todos os testes que eu já fiz. Eu tenho exemplos de pessoas com contas boas e contas não tão boas assim. E o que eu posso dizer é que essa relatividade, ela é muito complexa. Por exemplo, no meu caso, é muito difícil eu dropar uma faca. E quando eu dropo, é uma faca ruim, tá ligado? Uma Safari Mash, uma Blue Steel, uma Damasco Steel. Já com luvas, eu tenho um pouco mais de sorte. E sempre foi assim. Caixa de luva, eu quase sempre ganho alguma coisa e alguma coisa boa. Já ganhei luva aí de mais de 7 mil reais. Faca não. Com faca, eu sou horrível. Porém, eu tenho dois amigos que vocês conhecem que já tem uma conta um pouco mais interessante para desempacotar facas. Que é a Nazinha e o Chevy. Esses dois são incríveis. Assim, a Nazinha, por exemplo, na última operação, ela dropou 4 facas em 4 dias. Foi bizarro. Meu Deus, cara! Ah! O que é que é que é que é que é que é um aliança? Meu Deus! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Três... Três é vontade, socorro! Me dá! Meu Deus! Ah, cachorro, mas você não tem como provar isso. Mano, realmente, eu não tenho como provar. Mas eu tô falando pra vocês algo que eu realmente acredito e algo que eu realmente venho estudando, assim, em cinco anos. É bizarro, é bizarro. Qualquer pessoa do meio envolvida nesse assunto de abertura de caixas do CSGO vai falar a mesma coisa pra você. Normalmente, quem não fala, quem não acredita, é porque tem a conta valorizada. Dropa bastante coisa, mas existe. Confia no pai, eu já falo disso há dois anos. Inclusive, eu já fiz um vídeo pegando a conta de um amigo que tinha uma conta manipulada. Eu abri 70 caixas e ganhei uma luva. Enquanto na minha conta, eu abri, tipo, mais de 400 e não ganhei nada. Já deixei de postar muito vídeo aqui no canal, rapaziada, abrindo mais de 500 caixas. E não postei porque não ganhei absolutamente nada. E aí, não tinha sentido postar. O vídeo de hoje é sobre um famoso streamer de CSGO. Famoso na Rússia, não é conhecido aqui no Brasil. O nome dele é The Light. Ele tem 21 anos, nasceu no Cazaquistão, porém hoje mora na Rússia. E ele é uma das pessoas com a conta manipulada pela Valve. E o vídeo de hoje é para reforçar minha teoria mostrando o tanto de faca, o tanto de item raro que esse cara já dropou. E... assim... Até item raro o souvenir ele consegue. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Apremiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depositar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. E até o dia 10 de janeiro, quem utilizar o cupom MATILHA ainda pode participar do sorteio de uma AWP Dragon Lore. A skin de AWP mais rara e cara da história do csgo.csgo.net. Não perca tempo, o link do site na descrição. csskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de csgo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337. Rapaziada ó, já contextualizei tudo para vocês. Vou pedir óbvio né, se inscreva no canal, meu senhor bateu um milhão. Enfim, vocês estão ligados. Um milhão em 2023. Essa é a meta. Sobre o Delight, eu vou mostrar agora para vocês cerca aí de 30 clips. Eu vou me matar, eu vou me matar. Dele dropando facas no csgo. Facas raro. Mano, dropando item raro. Item raro é esse item dourado aqui que aparece na roleta. E só para vocês terem noção. Se a cada caixa a chance de você dropar uma faca ou uma luva é de 0.25. Logo, teoricamente, você precisa abrir aí cerca de 390 caixas para ganhar pelo menos um item raro. Ele ganhou 30. Só nesse compilado que eu vou mostrar. Logo, se fosse que essa probabilidade das 390 caixas, ele precisaria abrir cerca de 11.700. Para abrir uma caixa, você precisa de uma chave. O preço da chave hoje é de R$12,69. R$12,69 para 11.700 caixas dá um total de R$148.473. Porém, eu garanto para vocês que ele abriu muito menos que isso. Porque a conta dele é manipulada. Mas vamos supor que esse é o máximo que ele gastou. R$148.473. Com o que ele ganhou? Será que pagou esse valor? No final do vídeo, falando sobre isso. E aí, onde vai? E aí? E aí? E aí, tu tem que arrumar? Eu não sei o que tu tem que arrumar. Pode... E aí? O que você tem que arrumar? Felipe Rubi. Factory new, float 0.02 . E isso só pra começar. Banana? Vai preso Aleminiano? E aí? N aí? Sim, duas M9s Doppler, ambas, Phase 4, cada uma aí custando 750 dólares, juntas 1.500 dólares, mas teve Phase 2 também. E também teve Gama Doppler, no caso, a com o melhor pattern depois da Emerald. E aí? 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 Meion, porém que você tem um milhão de banheiros para ... AHH! AAAAAAAAAAAH! QUO? F*** Aro. Aro. O по... O que é isso? O que é isso? Eu estou falando... Na altura? Ou o que? Eu entendo... Eu não sei o que... Eu... 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 Goddem! Eu estou indo até o outro! Na track! Não! Uuuh! É isso? Não... 3,000... 3,000... 3,000... Uuuh! B***! D... Eu... Eu não quero... 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 NARUTO, ONE PIECE, FAIRITEL 3 legendas EUUHU! Legal, eu vou simulation! Pofooey! U подпис gotta be my teammates, Adam, Laurent,алеvoidever... HCause your cheese! Oh! Até no contrato de troca, o cara tem sorte. Ah, cachorro, mas o contrato de troca é fácil, ele tinha 30% de chance. Tá bom, fechou. E nesse pacote, lembrando que a chance de dropar a subvenida WP Desert Hydra é menor que você dropar uma faca. Vocês perceberam como que esse cara tem sorte? E assim, são clipes de um ano pra cá. Só que lembra daquilo que eu falei no começo do vídeo? Que normalmente quem dropa muita faca rara não tem tanta sorte assim com as luvas e vice-versa? Então, ele dropa muita luva, só que pode notar, toda luva que ele dropa não é tão legal assim. Em comparação com as facas que ele dropa Doppler, Gamma Doppler, tudo com fase legal, fase 2, fase 4. A Flip Rubi, já com luva, ele não tem tanta sorte. Você acha que os cães de 50,000 me envolveu? A capsaula de acrícola de acrícola de acrícola de acrícola de acrícola? Ah, é ela, é ela, essa bruta, o seu futebol? É essa bruta guerra eu! Sempre esse bruta! O que é isso? Minha é a mulher, minha mãe O que? Eu apenas me enganciava BLEEEE Não é uma pedaça Isso é dani E a cabeça Então, o que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Mas perdi, perdi, perdi Perdi, perdi Perdi, perdi, perdi É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado Qual a sua opinião sobre esse assunto? Se você acredita nessa parada, eu te garanto, mano De verdade, rapaziada, não é xismo, eu tenho certeza Eu garanto pra vocês, essa parada real Se você discorda, é porque provavelmente Ou você não abre caixa, ou você é um dos caras Que tem a conta valorizada Mano, quantas histórias vocês já não escutaram Do cara que na primeira caixa que ele abriu na conta Tome, item bom Tá ligado o predado Costa Gold? Eu conheço ele Ele joga CS, na primeira caixa que ele abriu Ele dropou uma faca cara, eu acho que foi uma skeleton Numa operação também, ele dropou uma K47 Gold Erasmic, mano, essas contas existem E infelizmente, a minha não é uma delas Enfim, galera, tamo junto, valeu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu, Rion, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo No canal com a Churro 337, Fá-lhão E aí E aí